Olá, eu sou Nelly Pereira e nesta sexta-feira, 15 de abril de 2016, o principal destaque é a cobertura da BBC Brasil, da crise política e do processo de impeachment. A Câmara já deu início à primeira sessão plenária que analisa o processo contra a presidente Dilma Rousseff. A votação que define se esse processo será levado ou não ao Senado está marcada para o domingo. Hoje, representantes de cada um dos partidos que compõem a Câmara devem falar e você acompanha a cobertura completa em tempo real da BBC Brasil no bbcbrasil.com e também nas nossas redes sociais, especialmente no arroba BBC Brasil no Twitter. Os nossos repórteres em Brasília, Ricardo Senra e Mariana Schreiber, só atualizando as nossas redes com as informações de momento e também algumas informações de bastidores. Por exemplo, as imagens dos deputados fazendo selfies no início dessa sessão histórica em Brasília. Bom, e ainda sobre o impeachment, você acompanha hoje com exclusividade na BBC Brasil uma entrevista com o ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula e da defesa do governo Dilma, Celso Amorim. Nessa conversa com o repórter Jefferson Pouf, ele diz temer graves retrocessos, tanto políticos como econômicos e sociais com o novo governo e classifica o processo contra a presidente Dilma Rousseff como uma conspiração e um maquiavelismo de província. Segundo ele, as elites brasileiras não se tornaram tolerantes mais com o projeto de igualdade social promovido pelo Partido dos Trabalhadores. E apesar de admitir divergências com a presidente Dilma Rousseff, Celso Amorim diz que o impeachment é um golpe. Entra lá para ler a entrevista completa, que já é um dos assuntos mais comentados das redes sociais da BBC Brasil. Por exemplo, o Paulo Virtu tem um dos comentários com mais curtidas lá no nosso Facebook. Ele fala o seguinte, E nessa votação do impeachment, dos 513 deputados que compõem a Câmara atual, 27 vão votar pela segunda vez num processo contra um presidente da República. E dois deles, o Nelson Marquezelli, do PTB, e o Atila Leal, do PSD, votaram contra o impedimento de Fernando Collor de Mello e disseram à BBC Brasil por que vão votar a favor do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Também na nossa cobertura sobre a crise política, você acompanha hoje uma entrevista exclusiva com o promotor Deltan Dallagnol. Ele é responsável pela força-tarefa da Operação Lava Jato. E nessa conversa diz temer que os parlamentares tentem obstruir as investigações depois da votação do impeachment. Nossa cobertura completa e nosso material durante todo o fim de semana vai trazer entrevistas, análises, coberturas em tempo real, transmissões ao vivo. Por isso, acompanhe a nossa cobertura no bbcbrasil.com e nos siga também nas redes sociais Twitter, Flipboard, Facebook e Instagram. e se inscreva no canal.